Oi gente, no vídeo de hoje vamos falar sobre a banda alemã Rammstein. Eu já recebi muitas mensagens, muitos pedidos de vocês de falar sobre Rammstein, de fazer um vídeo sobre uma canção de Rammstein. Eu pessoalmente não sou tanto fã de Rammstein porque não gosto muito do jeito de música que eles fazem, mas sei que tem muitos fãs de Rammstein no Brasil, também nos Estados Unidos, na Rússia. É engraçado porque eu até acho que Rammstein é mais famoso no exterior que aqui na Alemanha. Aqui conhecemos Rammstein, mas não falamos tanto sobre Rammstein, não ouvimos, escutamos tanto a música de Rammstein e sei que nos Estados Unidos, por exemplo, eles são muito grandes, eles fazem tour lá. É engraçado, né? Sempre tem um pouco de polêmica sobre Rammstein porque eles gostam de provocar com as músicas, com os vídeos e eles lançaram agora, dia 28 de março, eles lançaram a nova canção que se chama Deutschland, então Alemanha. Ainda não escutei a música, então pensei de fazer esse vídeo de escutar com vocês a canção e de falar um pouco sobre isso. Eu já li artigos e ouvi algo sobre a canção que teve críticas pessoas também e que a mensagem, teve pessoas que não entenderam a mensagem da canção, então vamos tentar de entender isso hoje no vídeo. Então, achei o vídeo da canção aqui no YouTube, Rammstein Deutschland e nossa, demora 9 minutos, 20, 30? Pode ser? Nossa! E já tem 23 milhões de visualizações depois de 6 dias. Bom, então vamos começar! Então, como conseguem ver aqui, agora não tenho clipe, mas sou eu aqui, umas horas mais tarde. Eu gravei o vídeo, eu assisti o clipe e coloquei o clipe aqui no vídeo, como sempre faço e tocou a música, mas o YouTube não me deixou postar o vídeo assim, a canção tá bloqueada no mundo inteiro, então vou fazer assim. Vou colocar o link do clipe embaixo do vídeo, vocês podem assistir ao clipe e vou explicar agora um pouco. Então, o clipe mostra, como já falei, a história da Alemanha dos últimos dois mil anos, até mais começa com os romanos, que estão na Alemanha. Mostra cenas da República de Weimar, mostra cenas da Segunda Guerra Mundial, do Holocausto, prisioneiros no campo de concentração. E o que é interessante, sempre aparece uma mulher negra e ela representa a Alemanha. Então, ela é a figura Germania, Germania, que representa a Alemanha e ela sempre usa uma outra roupa, dependendo da época. As letras são muito simples para entender, talvez alguns de vocês até conseguem de entender. Sempre falam, tenho aqui as letras, du, então você, tu, ich, eu, wir, nós, ihr, vocês, tu, eu, nós, vocês. E depois tem as letras, Deutschland, mein Herz entflammen, will dich lieben und verdammen. É tipo, Alemanha, meu coração tá queimando, tá em fogo, quero te amar, quero te odia. Então, é, isso também mostra essa relação complicada com a história da Alemanha. Então, eles adoram a Alemanha, mas também odeiam a Alemanha por causa da história, por causa da história, que sempre, é, teve épocas boas e épocas ruins, como a segunda mundial, como o Holocausto e tudo isso. E no final ainda cantam, Deutschland, meine Liebe, kann ich dir nicht geben, quer dizer Alemanha, não posso darme o amor pra você. Então, mostra a mesma coisa, que eles gostam da Alemanha, mas também não podem amar a Alemanha inteiramente. É isso assim. É uma pena que agora não posso mostrar o clipe, mas vocês podem assistir o clipe embaixo. Assim, vocês vão conseguir te entender muito melhor a mensagem da canção e, é, cada pessoa vai interpretar a canção um pouco, de um jeito um pouco diferente, então é melhor de assistir. Dá pra ver no clipe que eles colocaram muito trabalho na gravação do clipe, tem muitos cenários, muitas fantasias e, como sempre nos vídeos de Rammstein, o cenário tá bem escuro, misterioso e dá um pouco de medo. Então, quando começa o clipe, deu quase um pouco medo de assistir, porque é um pouco macabro. Mas, bom, como já falei, vocês podem assistir o clipe aqui agora e agora vou voltar no final do vídeo que gravei já antes, depois de assistir o clipe. No final do vídeo eles foram embora da Alemanha, foram no universo. Então, teve muitos críticos sobre esse clipe porque falaram que foi criticado que usam a imagem do holocausto por motivos de marketing, tipo, pra escandalizar o vídeo e pra assim atirar atenção pelo clipe, pela música e acho que eles conseguiram. Então, todo mundo agora está falando sobre isso. Tem nas mídias agora, nossa, Rammstein usou a imagem do holocausto, campo de concentração e, é, teve pessoas falando isso, você pode usar o holocausto numa relação assim, você pode mostrar isso num clipe de música. É, isso foi uma coisa. E eles falam, outras pessoas falam que o clipe tá muito bom porque critica a história da Alemanha também, mostra que a Alemanha teve tempos legais, mas também teve tempos muito ruins. Então, a história da Alemanha foi pesada também e que isso foi o motivo do clipe de mostrar isso, que teve uma história muito pesada, muitos problemas. É, então, todo mundo pode interpretar a canção de um outro jeito. Ahm... Mas, claro que as cenas que mostram lá são pesadas. Então, a cena lá no campo de concentração, onde matam os prisioneiros é pesado. Bom, foi isso a nova canção de Rammstein. Se vocês estão com dúvidas sobre a banda, sobre a canção, coisas sobre quais eu não falei agora, podem deixar nos comentários. Também não esqueçam de se inscrever no canal, de também ativar o sininho e podem me seguir no Instagram também. Tenho Instagram, onde mostro o meu dia a dia nos stories, xaxelx. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais, tchau e tschüss! Tchau, tchau!